Hoje vamos conhecer os melhores combos das skills de saída, e aí você já pincelou quais são todos os combos que temos disponíveis? Já tem inclusive explorando os personagens da 1.1, a Shang-Li e a Ji-Ci também, quais são os combos que elas podem oferecer aí pra gente? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nen de Wiffering Waves, então bora lá explanar todos os possíveis combos, né? Muitos personagens de 4 estrelas são super valorizados por causa dos seus combos de skills de saída, e até eles serem substituídos por algum personagem de 5 estrelas que tenha um combo parecido ou melhor, eles ainda serão relevantes. Então bora aqui mostrar uma mecânica de usando a Tier Make, não que vai ser uma Tier List aqui, é porque eu não tenho todos os personagens na minha conta, então vou construir as equipes na Tier Make, beleza? Então começando aqui pelos personagens que não tem buffs de saída, né? Então são todos esses aqui, né? O Rabok, né? O Errante, tanto de Espectro quanto de Destruição. Não possuir xixi também é focado no dano, o nosso Ji-Yan, ele também é focado no dano, né? Já que ele dá duas lances com ataques carregados em quem vai entrar. Também temos aqui o Lin-Yan, temos o nosso Yan-Wu, temos o Kau-Charo e também a Encore, e eles todos são focados em dano na hora da sua skill de saída. Agora os demais são focados aí em buffs, né? Para a sua equipe. Então vou agora comentar com vocês todos os personagens, quais são as sinergias que eles possam ter também. Começando então pela nossa Danji. A Danji, ela vai oferecer 23% de dano de destruição por 14 segundos, tendo aí uma sinergia com o personagem da destruição. Atualmente o personagem da destruição que nós temos é somente a nossa Taush e também o nosso Prota, né? Então esses aí seriam os combos que você poderá utilizar com a Danji, mas obviamente tem sinergia, mas não é aquela coisa... Tem uma sinergia até legal, né? Esses personagens aqui, só que os melhores combos vai ser com o nosso Havok. Mas dá para você usar aqui a nossa Taush porque ela bufa dano de ressonância. E a Danji tem alto dano de ressonância também. O lance é usar dois personagens de 4 estrelas, mas elas têm boa sinergia. Mas no geral, se você quiser montar uma build aí de destruição, dá para você usar aqui os três personagens se tiver aí alguma vantagem elemental também e vai ter bastante sinergia. Porém a Taush, ela não tem tanta sinergia assim com o nosso Prota de destruição, tá ok? Mas aí a vantagem é que seria a rotação de Danji, sair aqui para o nosso Prota e depois do Prota ir para a Taush da Taush e para a Danji. E aí ficaria os combos de sinergia. Tirando isso, você tiraria a Taush e sempre usa aqui a skill de saída para ativar aqui o seu Prota de destruição. Essas aí seriam as melhores sinergias que eu vejo da skill de saída da Danji. Ela é muito utilizada atualmente com o protagonista da destruição. Então, indo aqui para o próximo personagem, já utilizamos aqui a Danji. Então ela sai, beleza? Fica aqui, então o próximo personagem que a gente vai colocar aqui vai ser então o nosso Mortefe. Indo aqui para o Mortefe, o que ele vai fazer? Dá 38% de dano de ataque carregado durante 14 segundos. Atualmente, o único combo que a gente vai ter aqui com o Mortefe é com o Dian. Então, se você está querendo um combo aí com o Mortefe, é você ter o Dian. Se você não investir no Dian, obviamente, você não teria um bom Mortefe aí na conta. Eu poderia dizer que ele também, nenhum outro personagem é tão focado assim em utilizar ataques carregados. Obviamente, você poderá utilizar ele com outros personagens que causam muito ricks, né? Que vai ficar em campo como qualquer outro DPS aqui também, tá certo? Mas, no geral, não seria aquela coisa UAU, né? Ficaria bem aquém assim do total foco que é do nosso Mortefe. Porque quando ele utiliza o Supremo, o próximo personagem, quanto mais ricks ele causa, mais dano o Mortefe tem. Só que ele vai causar muito dano com o seu Supremo, com o Dian. E o Dian também vai ter o bônus de ataque carregado ativando o seu Supremo também. Então, por isso que o Mortefe só tem aí um combo até agora, infelizmente, né? E é isso. Eu acho que vai ficar por muito tempo aí o Mortefe. Quem não pegou o Dian na 1.0, que o banner dele já saiu, ele pode ser um personagem bem menos que isto aí para os próximos jogadores, tá certo? Então, fechando aqui o nosso Mortefe, vamos para a próxima personagem aqui, que é interessante, é a Sanhua. A Sanhua, ela dá 38% de dano para ataques básicos durante 14 segundos, focados em personagens que têm alto dano, né? O seu principal fonte de dano é de ataque básico. Embora o Dian, ele tem muito ataque básico, né? Mas o ataque básico dele é considerado ataque carregado na sua forma de Supremo, né? Quando ele está usando os Gagões. Então, não tem sinergia. Atualmente, os melhores combos que vai ter aqui da Sanhua é da Encore e também com o nosso Coucharo. Porque eles usam o Supremo, o dano deles aumenta bastante e ainda por cima vai ter um reforço do dano da Sanhua, se tornando uma das melhores sinergias também. Outro combo que você poderá utilizar também é do nosso Prota, né? Só que aí o Prota já tem que estar com a barrinha dele lá cheia para ele invocar lá a sua forma aprimorada. Então, tem um certo reforço assim. Eu ainda não acho tão interessante porque a duração é pouca e você vai querer usar muitas vezes também a perícia deles, né? A skill de ressonância, fazendo com que aquela animação já ocupe aí uns 3, 4 segundos aí também da sua rotação de buff. Então, tem alta sinergia principalmente com esses dois. Obviamente, outros personagens que utilizam o ataque básico também tem alta sinergia com eles. Igual o Lian também, né? Também, estava já esquecendo aqui do Lian também, tem um alto dano aí no seu ataque básico, embora ele vai usar algumas ataques de ressonância, mas é bem rápido as suas animações. Tem aqui outros personagens que eu estava dizendo de ataque básico, aqui que você poderia utilizar, mas não é aquela coisa UAU, saco? Então, eu não recomendaria utilizar eles com um personagem 4 estrelas focado em ataque básico, porque o dano deles são mais abaixo da média comparado às opções 5 estrelas que nós temos. A gente tem boas opções 5 estrelas, afinal de contas, olha só, temos 4 opções aqui, 5 estrelas muito mais interessantes. Então, só se você quiser realmente brincar com outro personagem 4 estrelas focado em dano de ataque básico. Então, o próximo da nossa escolha aqui vai ser a nossa amiguinha Janshin. O que a Janshin vai oferecer aqui para nós? A Janshin, ao que eu não tenho nessa conta, ela vai dar 38% de dano de liberação de ressonância por 14 segundos focado em personagens que vão ter um alto dano de Supremo. E hoje, uns personagens que têm alto dano de Supremo é o nosso Prota, né? Ele tem um bom dano aí de Supremo também. Eu acredito que ela deva ter sinergia com a Jin Si e também com a nossa Shang Li, já que elas não têm aquele tanto de dano centralizado no ataque básico, no ataque carregado ou na ressonância. Elas são bem ecléticas, assim, na sua aplicação de dano. Então, eu acredito que a melhor forma de buffar elas, especulação, seja aí na liberação de ressonância, onde a Janshin vai oferecer aí um alto potencial de dano para elas também. Lembrando que os Supremos, né? Do Lin Yan, da Encore, do Caucharo, por ser habilidades que aprimoram suas outras habilidades, ataque básico, ressonância, então não é tão interessante assim utilizar com a nossa amiguinha de Janshin, tá certo? Dá para utilizar com outros personagens, até mesmo com o Havoc aqui também, né? de espectro, então ficaria aí essas opções. Você pode utilizar, também tem a Danji, daria para utilizar com a Danji, porque Janshin e a Danji são ótimos personagens, porque ela dá sobrevivência para a Danji também, então eu curto essa vibe. Esse aqui, para mim, são as melhores sinergias. Dá para utilizar outros personagens que têm aí dano de Supremo? Dá até para utilizar. Mas não seria aquela coisa que eu acho, assim, o ideal, por exemplo, utilizar com esses personagens não, tá certo? Deixa eu mudar aqui seleção, né? Porque meio que a gente já está colocando os personagens aqui, tudo que a gente está utilizando. Então vamos para a nossa queridinha Verina. O que a Verina vai oferecer? Também a Verina é mais uma personagem aí que vai bufar o dano quando ela sai, né? E o melhor da Verina é que é um dano para todos os elementos, né? Ou para todas as habilidades também, se tornando um buff bem genérico, embora é um buff menor, mas pelo menos dá para usar com qualquer equipe, e por isso ela é uma das top tier, por ter um buff mais genérico aí também. Então, no geral, a Verina comba com todos os personagens, tá certo? Não tem o que dizer. Mas o lance é, quanto mais dano o personagem causa, melhor seria dar aquela escolha. Então você vai ter aí sempre os top tiers de dano, né? Que seria que os Havok, protagonista, os personagens 5 estrelas no geral vão querer ela, até mesmo a Shang-Li e Jin-Ci vão querer ela também. Então é assim, combina com qualquer personagem, por isso que ela é fantástica. Inclusive eu tenho que voltar aqui para baixo, que eu ainda não citei sobre as duas. Mas a Verina, é por isso que ela é muito bem-quista. Além dela curar, ela ainda também vai bufar o dano da sua equipe, e com aquele objetivo de completar o desafio em menor tempo para ganhar mais recompensas, a Verina vai te ajudar muito aí com uma suporte. Indo aqui para a Tauti. A Tauti, ela hoje é uma personagem muito malquista pela comunidade, porque o buff dela é um buff que libera aí para ataques de ressonância. A gente não tem personagem 5 estrelas focado em aumento de dano. E o aumento é muito alto, né? É 38%, dura 14%, só que é somente para habilidades de ressonância. E devido a isso, hoje eu vejo como a melhor opção e única também, né? Seria a Danji, porque a Danji, ela não tem cool time, né? Na sua ressonância. Você pode ativar ela depois que você utiliza um ataque básico de preferência, que é muito rápido. Você poderá beneficiar aqui com a Danji, mas não é também uma das grandes fontes de dano da Danji, porque ela tem uma fonte de dano supremo e também do seu ataque carregado. Então, ela tem uma sinergia, mas assim, tem sinergia. Não é nem alta, assim, não é como se fosse buffar um personagem igual a Encore, ou até mesmo o Cautiaro, e todas as habilidades de ressonância causariam aí um bom dano. Eu acho que ela vai ter no... na 1.1, um combinho, que eu já trouxe aqui para vocês, dos spoilers, dos ecos da 1.1, do Jué. Que o Jué, ele vai causar dano contínuo, considerado como uma habilidade de ressonância, pelo que eu entendi. Então, talvez, alguns jogadores que uparam aí, a nossa amiguinha Tauti, poderá utilizar esse combo. Por acaso, você pega aí o novo boss, Jué, e coloca ele na pare, né? Porque o dano do boss, vai ser dano de ressonância. E eu acredito que possa buffar, né? Eu não sei se vai buffar o dano do boss, então, isso aí é um pouco... fica um pouco perdido nisso. Se tiver sinergia, ela vai ter sinergia com um eco, né? Então, seria isso. Eu não sei se essa sinergia vai... O buff dela vai ser compatível com o eco, mas, pelo menos, deixo aqui a citação pra vocês, pra gente testar aí a partir da 1.1. Quem tiver upado, a Tauti, porque eu não upei a minha até o momento, mas eu posso tentar jogar com ela level 1, e tentar fazer o combinho de qualquer forma. Mas, é isso. Ela ainda tá esperando um banner, que não vai chegar na 1.1, G.C. e a Shang-Li não tem uma sinergia tão alta. Se nem a Dan-Gin tem uma sinergia alta, piorou a Shang-Li e a G.C. também, tá certo? Então, seria isso. Por isso que ela é uma personagem que tem o buff, por enquanto, malquisto, por falta de sinergia, igual vai ser o Morteff. Quem não pegou o Dian, vai ficar aí naquela vibe, assim, tipo, né? Vou bufar quem aqui. Então, ele vai ficar nessa vibe aí também, tá certo? O próximo que a gente vai falar aqui é da Bai-Zi. A Bai-Zi, ela tem um buff de dar cura contínua para o aliado que entrar em campo. Então, é muito interessante para aliados que têm uma vulnerabilidade muito alta e que precisam recuperar pontos de vida com o seu buff também. Pensando desta forma, a Dan-Gin tem uma sinergia muito alta, já que a Dan-Gin, ela perde muitos pontos de vida, ela já chega em campo, já tá perdendo ali a sua vida. Então, essa regeneração de vida é muito importante aí para a Dan-Gin também. Mas, outros personagens que ficam bastante vulneráveis não é uma das melhores opções, mas que a gente fica desesperado para causar dano nos inimigos. Seria aí, no caso, a Encore, eu gosto de utilizar o Lin-Yan e o Caucharo por eles usarem a liberação de ressonância e você ficar querendo socar lá o ataque básico deles para causar dano nos inimigos também. Eles ficam tomando dano, então, ela recupera um pouquinho da vida desses personagens também. Tá certo? tem aí o Lin-Yan, dá para colocar, dá para colocar qualquer personagem, mas o que eu gostei de utilizar aqui seria mais esses três por eles trabalharem com combos e a esquiva prejudica no desempenho do DPS deles, né? Porque os primeiros dos Ricks não são os melhores causadores de dano, então, você sofre dano para chegar até o final do combo e maximizar o dano e deixa eles bastante vulneráveis caso você faça isso também. Então, de sinergia tem esses aqui, obviamente, é uma cura, né? Então, é bom para qualquer personagem, mas as sinergias mais altas são desse quarteto aqui que eu posso citar aqui para vocês. Tinha colocado até sem querer aqui, né? A nossa amiguinha Yan-Yan e a Yan-Yan é uma personagem que eu gosto muito, tá? Ela, inclusive, é uma dos melhores personagens quatro estrelas para fazer build atualmente sem sustento, porque ela é mais uma personagem estilo Averina que tem aí um buff genérico. Ela vai aumentar a energia para utilizar a liberação de ressonância ou supremo de qualquer personagem se tornando um buff aí que, ah, eu não tenho dois personagens para combar? Cara, usa aqui a nossa amiguinha Yan-Yan. Obviamente, ela vai ter muito mais sinergia para personagens que dependem muito aí de utilização do seu supremo como maior fonte de dano, Então, igual o Jin-Yan, não tem o Mortefe. Então, serve aí o Jin-Yan, por exemplo, né? Então, o Kau-Chara aqui também possa servir e, no caso aqui também, Lin-Yan, Encore, mas como o buff dela é genérico, seria aí qualquer personagem hoje do game. Mas, personagens que tem aí uma dependência de dano maior com o seu supremo, seria aí com a nossa Yan-Yan. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma build sem sustains, que inclusive eu vou fazer um vídeo de melhores equipes, mas somente uma sugestão aqui para vocês. Uma equipe sem sustains, mão no vento. Então, temos aqui o Jin-Yan, temos aqui o alto, então, o alto bufa e o Jin-Yan. Depois que o supremo do Jin-Yan sai, eu uso aqui a Yan-Yan, e aí eu posso voltar tanto para o alto quanto para o Jin-Yan, eu vou bufar lá a quantidade de energia para usar a liberação de ressonância. Está vendo como ela tem uma sinergia? Mostrando um outro exemplo, tem aqui o caucharo e também tem a Sanhuá. Então, a Sanhuá vai bufar aqui o dano do nosso amigo caucharo, o dano do ataque básico dela, depois troca aí para a nossa Yan-Yan, e a Yan-Yan depois pode trocar novamente para a nossa Sanhuá para causar o dano de supremo dela, ativar lá a liberação de ressonância e a liberação de ressonância não, é skill de saída e volta para o caucharo. Ou você pode fazer também do caucharo sair para Yan-Yan, voltar para o caucharo, deixar lá o supremo mais ou menos pronto para depois já utilizar também a Sanhuá. Está vendo? Ela tem uns combos bem legais, principalmente para builds sem sustains, então é muito show isso daí, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso no meu próximo vídeo de melhores equipes atualmente que você poderá utilizar aqui no nosso Withering Waves, sugestões de equipes de todos os 5 estrelas principais DPS. O próximo é o Alto, o Alto é um personagem que trabalha no mono elemento tipo a Danji, então na hora que ele sai ele buffa o dano aero por 14 segundos, 23% a mais de dano, então obviamente ele só tem sinergia com personagens do elemento aero, então hoje nós temos apenas esses dois aqui e acabou, na medida que for lançando próximos personagens aero, o Alto pode ser um combo aí também interessante para ser utilizado, tá certo? Agora falando na In-Lin, a In-Lin ela tem dois buffs, então ela é muito show por causa disso, a In-Lin que eu não tenho aqui nessa conta, mas dá para entrar aqui e deixar o texto dela na tela, só para vocês visualizarem mesmo, então ela vai aumentar o dano elétrico em 20% e também o dano da liberação de ressonância ou o supremo em 25%, então ela é genérica desta forma, como se for um personagem focado em dano elétrico e liberação de ressonância vai ter uma sinergia ainda mais alta com ela porque ela vai buffar duas vezes, mas dá para você utilizar apenas um dos buffs dela também. Então já pensando na galera do elétrico, o personagem que mais se beneficia hoje é o Yang Wu, devido que ele tem um dano de liberação de ressonância mais alto do que o do Calcharo, e ele também vai pegar o buff do elétrico. O Calcharo, ele causa um dano na hora que ele ativa a sua liberação de ressonância, mas depois todo o dano dele é considerado como um ataque básico, ataque carregado ou ressonância, depende do que você vai utilizar, mas a maioria das vezes a fonte maior é ataque básico. Então quando ele está utilizando ataque básico, apenas o buff de dano elétrico vai servir para o Calcharo, então ele tem aí uma sinergia com ela, mas não é daquelas coisas, hoje o único que aproveita em 100% é o de Yang Wu, tá certo? Mas ele aproveita um tiquinho do dano na hora que ele ativa a liberação de ressonância, então seria a segunda melhor opção. Tirando isso, vai pegar a vibe de da Janshin, que bufa aí o dano do Supremo de toda a sua equipe. Então, personagens que tem um alto dano com o Supremo, igual eu acredito que possa ser aqui também a Shangri-Li e a Jin-Ci para quem pegou elas, isso aí vai ser muito bom, e outros personagens que tem como dano com o Supremo, mas não seja focado, igual dano carregado, igual o Jin-An, igual é também o Lin-Yang que ativa lá o Supremo, mas depois ele fica dando lá ataque básico e perícia, ó, e ressonância, né? Estou falando perícia de roncar Starway, né, galera? Então, é dano totalmente centralizado na liberação de ressonância. Então, eu ficaria mais ou menos nessa vibe aqui de alguns personagens, principalmente os errantes, né? Dá para utilizar aí os dois aí com ela também, então dá para, é bem genérica, aqui são alguns exemplos aqui para vocês também. e pegando essa mesma vibe, a Shang-Li também trabalha com a mesma temática da nossa amiguinha. Então, o que ela vai fazer? Vai aumentar em 20% o dano de fusão e 25% o dano de liberação de ressonância durando aí 10 segundos. Para mim, isso possa ser buffado porque a Eileen tem 4 segundos a mais e é o mesmo multiplicador de dano, então para dar aquele balanceamento ou deveria ela dar mais buff com menos tempo que é o caso ou então nivelar a mesma coisa que a Eileen. não sei porque por enquanto nos spoilers ela está com isso mas eu acho que até a versão final dela possa aumentar para 14 segundos porque é a mesma quantidade de buffs, tá certo? Então ela vai continuar na mesma vibe, personagens que tem alto dano com liberação de ressonância vai combar qualquer personagem que tem esse dano como foco principal de alto dano, igual aqui uma Yan Yan, enfim, não vou ficar mostrando aqui vários personagens porque a gente tem muitas opções aqui tirando aqueles que buffam igual é o nosso Couchard, o Encore que usa a liberação de ressonância para buffar ataque básico e outras skills. Então ela ficaria nessa vibe, porém o que ela vai ter mais sinergia obviamente são personagens de fusão. Então a Xixi seria a personagem que tem mais sinergia com ela da mesma forma que o nosso Yan Wu tem aqui com a Eileen vai ser a Xixi então talvez alguns jogadores poderão utilizar a Xixi a partir da 1.1 quem gosta da personagem também que gosta até da gameplay dela é bem legal só que está faltando uma sinergia com ela e é o momento e também nós teremos o Morteth também vai ter uma sinergia mas não tão alta assim mas vai ter ali um pouquinho do dano dele da liberação de ressonância e o dano do Morteth é considerado ataque básico e aqui que eu estou vendo aqui então Ripper e Morteth ele vai ficar mais com o elemento fuso mesmo o buff do elemento fuso outro personagem que vai ficar interessante mas vai ter menos sinergias também é no caso aqui a nossa Encore devido que ela também tem aquele mesmo lance da Eileen com Calcharo então vai buffar o elemento mas a liberação de ressonância dela não vai ter aquele dano adicional o bom é que ela vai ter buff no ataque básico vai ter buff na sua ressonância também que a gente gosta de utilizar pelo menos uma das ressonâncias quando está o supremo dela ativo e coloquei o bônus de dano elemental aqui porque o bônus de dano elemental você vai usar 14 segundos enquanto o bônus de dano de supremo é só o personagem chegou em campo ativou o supremo e os outros 13 segundos ele não vai ter adicional nenhum então por isso eu dei preferência aqui para o dano elemental que você vai causar que acredito que o seu personagem em 13 segundos possa causar mais dano do que um supremo eu acho não tenho certeza mas enfim mas fica aqui separado aqui para vocês também é ponto por ponto cada personagem aqui também tá certo então ela da mesma forma que a Elin tem um buff incrível a Shangri também vai ter um buff incrível e infelizmente a nossa amiguinha aqui G.C. ela tem uma coisa de saída que não é considerado buff ela vai dar um buff para ela mesmo acho que isso não entraria nessa rotação aqui que ela vai o outro aliado vai ajudar ela a estacar mais o seu circuito porque para quem não se lembra no kit dela ela tem lá o seu circuito que tem que ficar causando vários danos nos inimigos para ela aumentar o seu circuito então quando ela sai em campo então quando ela sai de campo ela teria aí ao invés de 3 segundos para ela estacar os 40 pontos dela ela vai ter 1 segundo para estacar os 40 pontos dela para fazer a sua liberação de circuito ela vai ativar isso no circuito então seria isso daqui ela então obviamente personagens que atacam muito rápido vai ser melhor com ela então no caso só dando aqui uns comentários assim com ela G.C. talvez aí também personagens que atacam muito rápido seria o mais vantajoso para ela também agora personagens mais lenta seria prejudicial para ela devido que não vai ajudar ela a estacar muito então seria mais ou menos essa sinergia que ela teria e não acho que seria considerado um buff com uma temática aqui mas só para vocês estenderem um pouquinho mais da G.C. afinal de contas aqui é o canal que a gente gosta de falar bastante aí das futuras novidades do game então seria isso e aí o que vocês acharam aí dessas sinergias você faltou alguma sinergia aqui que eu citei aqui nesse vídeo deixa aí nos comentários também que eu gostaria de saber essa que foram as que eu pensei até o momento para gravar o vídeo aí para vocês tem muitos combos aqui também se eu der alguma missplay disse algum combo errado também me corrija aí nos comentários e é isso galera se vocês têm alguma sugestão de vídeo a mais comenta aí que quem sabe o seu comentário possa se tornar um vídeo aqui do canal vou ficando por aqui e a gente se vê até no próximo vídeo valeu e fui